Fala galerinha ligada aqui no canal, bem-vindo a Belho Fera Vitor ali no volante E aí? É o motorista que estamos aqui no carro indo para o aeroporto Estamos despedindo de Orlando Estou triste que a gente esteja indo embora Mas estou feliz também Porque a gente está indo Para Los Angeles Eu nunca fui para Los Angeles O Vitor já foi Então assim, é bom que ele já sabe os pontos Assim, principais para a gente ir E vai ser muito legal, estou animada Muito bem, respira a gente Aí a gente está despedindo aqui de Orlando Foi lindo, maravilhoso Queria agradecer o Rubens e a Dona pela hospedagem Eles hospedaram a gente aqui por esse tempo todo O Vitor ficou aqui quase um mês Ele morou aqui Estamos indo para Los Angeles Estamos indo para o aeroporto Estamos indo para mais uma viagem Tudo Se inscreve no canal se você não é inscrito Deixa aquele like no canal Agora para o vídeo Oi gente Começa a gravar assim, nem estava te percebendo Estamos já aqui em Los Angeles Estamos caminhando E nós estamos indo para a calçada da forma Né? Né? Peraí Tô com sono, bateu a insulina Júlio para você Olha o meu olho como é que está até fechado A gente acabou de comer na iHop Uma comidona com panqueca Agora a gente vai passear aqui em Los Angeles Que é lindo, olha as árvores Aqui é a nossa rua É, mas nem são as árvores Daqui, né? Ali é aquele ali, olha Palmeira ali, olha Palmeira? Nem segue que é essa árvore aqui Acho que é palmeira É, eu chamo de coqueiro Não, não é coqueiro, não Não, não é coqueiro Estamos indo passear Olha gente, é um táxi diferente Ele é azul e amarelo Que gracinha Ai, mas eu só estava filmando a cor dele Eu achei que você filmando ele é uma cara de taxista É verde e branco É, eu vou a taxista de trás o alimento tipo Não, não é coqueiro E aí 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 Olha que boa Nossa, essa é a minha loja favorita no universo, velho. Olha o que a gente pegou, olha aqui, velho, Kinder, Cards, nem sei o que é isso, mas é Kinder, ó. Nutella, nem sei o que é isso, mas é Nutella. Que cupom de Nutella, parece? Aqui, ó, bombom de Kinder. E nós vamos pegar ainda mais sorvete de Kinder. Ai, é um sorvete que... Tem três sorvete de Kinder, velho. A gente nunca viu em nenhum lugar, né? Véi, eu sou... Não, isso aqui tudo que a gente tá pegando é coisa que, tipo, não tem, olha aqui, não tem, não existe no Brasil. Nem nos Estados Unidos, na real, não acha, tipo, só nessa loja, não tá caro, quer dizer, não tá barato também, mas não tá caro. Sim, mas tipo assim, as outras coisas da loja é mais caro, né? Tá justo, o preço tá justo. Por exemplo, aí esse Kinder aqui, ó, se converter, vai sair 40 reais. Mas se você for comprar um Bueno no Brasil, é 8 reais, 9 reais, velho. Um Bueno, esse que vem 10, olha. Eu espero que o gosto seja muito gostoso também. É, não tem como ser ruim, velho, é Kinder, não tem como. Olha, gente, aqui dá pra ver já a placa do Hollywood. Não vai dar pra ver na câmera. Acho que não. Ah, mas tem um, olha, tem, olha aqui, Bárbara, tem um binóculo aqui, ó. Mas não vai dar pra ver. Ué, tá fechado isso aqui. Ah, tem que pagar 25 centavos. Ah, não. Mas, gente, a gente vai lá talvez amanhã. Eu nem tenho moeda, se eu tivesse, se eu tivesse, colocava pra gente ver. Talvez amanhã ou depois. A gente vai lá naquela plaquinha do Hollywood. É, tem que andar pra caramba. Vem, o lugar que eu fui, ó, quando eu fui, tava eu, Botura, Volgonoid, Jaronis. A gente foi num lugar pra ir na placa. A gente tá, eu tava vendo menos do que eu tô vendo aqui agora. É, eu vi a foto, tava mais longe. Não, eu sou num lugar ridículo, velho. Aqui você tá vendo muito mais que eu. Aqui tá muito melhor. Vê se aparece na foto, vai, tente. Olha a placa aí, pessoal. Tão lindinha ela. Gente, a gente parou agora pra comer aqui. E olha o tamanho da fruta que a gente pegou. Tá preparado? Você mostrou? Não. Olha... Posso fazer as umas ou você quer fazer? Pode comer, vai. Dá pra comer, dá. Certeza? Olha. Ai, essa parte é tão boa. Não. Não, vou até usar de capa essa aqui. Gostosa? Hum, tô morrendo de fogo. Eu acho que não tem catechouro. Hum, tá bom. Ai, a gente já passeou aqui, já fizemos algumas comprinhas de chocolate e gingerbread e tudo. Agora vamos comer? Oi, gente. Agora já é o outro dia. Já acordamos. Nós fomos na academia. Agora vamos comer no cafezinho da manhã. Vitor fez aqui ovinhos com bacon de peixe peru. Aqui eu tentei fazer uma pancaca, ficou bem feinha. Aí a gente vai pro caldo. E um croissant bem bichuado. E Vitor tá ali. Pegando coisas para a gente beber. Estamos saindo aqui do apartamento de um. E indo para a placa de Hollywood. A gente espera que a gente vai no lugar certo. Então foi... Nossa, velho. Tava longe demais, velho. Nossa, que preguiça que me deu, velho. Eu falei, não. Cheguei, eu falei. Tá, mas agora onde que a gente vai aí, pessoal? Não é aqui. Falei, como assim? Aqui não dá nem pra ver. A placa tava desse tamanho aqui, velho. A que a gente viu ontem tava maior do que quando eu fui. Então, a gente procurou no Google. Então, eu tô falando que é um lugar. Então, espero que esteja certo. Vamos ver, né? Se não tiver, a gente vai pra Beverly Hills. Virar patricinhas de Beverly Hills. Imagine Poffice,婉 ele. Eu tô falando... Música Olha a placa lá de Hollywood, tão lindinha, dá até pra encostar, ó. E agora nós vamos provavelmente pra Beverly Hills. O que você acha da placa? Bom, ela é legal. Eu achei mais da hora os caras que tentaram chegar perto e a polícia deu um grito falando que ia meter bala nele. Não foi, tem assim, aí deu até um... Assim, não foi assim? É, exatamente. Olha, mandaram eles descerem, né? Mas essa hora eu fiquei até assim, muito assim. Você até arrependeu, falou, nossa, ainda bem que a gente não subiu, né? É. Mas aí foi isso, agora tá meio a placa. Quando eu cheguei aqui eu até me emocionei. E aí, né, foi muito bonito. Não, aqui tá top, não tem ninguém, velho. Tá só um dia, tipo, praticamente. E o povo fala que aqui fica lotado. Tem um ou outro. Deve ficar, mas é porque hoje também não é dia. Sim, é quinta-feira. Quinta-feira, meio-dia e também é novembro, né? Não é mês de turista ficar vindo. Ai, eu amei a placa de Hollywood, eu moraria aqui. Moraria aqui aonde? Naquela casa do Leão moraria também. Leão, naquela casa ali dá, ó. Agora, imagina toda hora ficar chegando turista aqui pra tirar foto na placa e achar que sua casa é ponto também, ficar passando sua casa. Também é ali, velho. Deve ser um saco, velho. Leão, não, mostra o tanto de aviso que tem ali. Não. E ainda tem aviso de multa. Não, e a Bárbara cogitou. Ainda vão subir ali, Vitor, vão subir. Eu falei que subir, velho. Isso tá doido. Mostra isso aqui. Ui, ai. Mostra a sua placa. Olha isso. Tem um bilhão de placas. Você não pode fazer nada aqui, velho. Nada, nada, nada. Ó. E ainda tá escrito multa. Se você jogar lixo no chão aqui, tá escrito ali, ó. Se você jogar lixo no chão ou fumar, você vai tomar uma multa de mil dólares. Ou seja, quatro mil e duzentos reais hoje. Imagina. É. Puxado, hein. Ah, e outra. Nosso carro já tá num lugar que eu acho que não pode parar. Então a gente vai correndo pra lá. Pra conseguir ir olhando lá, né? Por aí já tá correndo. Se tiver pegado, já... E agora a gente vai pra Beverly Hills. Se o carro tiver lá... O carro vai estar lá. Tchau, Bloquinho. O carro está aqui. Então vamos para Beverly Hills mesmo. O que que é mais legal aqui? Todo lugarzinho assim, todo lojinho assim, uma da outra, do lado uma da outra, tem uma escola de ator. Aí você fala, uuuh, aí vai nascer uma estrela. É, cara doido. Gente, aqui é a placa de Beverly Hills. Tem uns patinhos ali. E é isso. É só isso. É, não tem graça nenhuma. Eu não falei pra ela antes porque senão ela ia ficar triste. Mas é só isso. Esse lugar não tem nada. Eu pensei que tem umas águas voando. Não, não tem nada, velho. É só as lojinhas de rico ali. Cada loja vai comprar uma camisa custando mil reais. Mesmo? Mil dólares, na verdade. E é isso. Acabou. Tá, né? Vamos passear por ali. E é isso. Vai sair. Até aqui.